Eu era feliz, sem saber, que isso me revolta Tudo que eu fiz, foi sem querer Será que tem volta? Eu não dei valor, não me dediquei ao meu grande amor Eu vacinei, tô doente de saudade Na condição, na liberdade, na nação, na falsidade Tô doente de saudade Eu aprendi, não vale nada Eu te amarrar, eu te amarrar Eu prometi, não te magoar Pode confiar, eu preciso perder Pra sempre, não valorizar A vida de fé A vida de fé Eu preciso entender Não se deve largar jamais A vida de fé Eu era feliz, sem saber, que isso me revolta Tudo que eu fiz, foi sem querer Será que tem volta? Eu não dei valor, não me dediquei ao meu grande amor Quando eu vacinei Tô doente de saudade Tô doente de saudade Tô doente de saudade Agora eu quero ouvir mesmo do fundo do coração Tô doente de saudade Eu preciso entender Pra sempre, pra valorizar A vida de fé A vida de fé A vida de fé A vida de fé Eu preciso entender A vida de fé 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 A vida de fé